Como sobreviver a uma corrente de retorno na prática Então hoje a gente vai entrar aqui nessa correntezinha aqui danadinha Vou deixar ela me levar E vou explicar aí pra vocês o que deve fazer e o que não deve fazer Pra evitar aí vocês terem um problema, a galera que tá aprendendo a pegar onda E também, você que é banhista também, acho que esse vídeo também é super importante E eu trouxe esse tema, galera, porque ontem eu tava andando ali, naquele passeiozinho marítimo E eu vi duas pessoas aqui, sem prancha, na corrente E uma ali embaixo, gritando na areia E eu tava com a precha no carro, então eu saí correndo e vim aqui pra beira da praia Eu fiz isso porque eu tenho o título aí de salva-vidas pelo Corpo de Bombeiros do Ceará Então não fiz isso na doida, não aconselho Conheça essa praia aqui, que eu já tô aqui umas semanas aqui surfando Já vim aqui algumas outras vezes E pra quem não sabe, eu também sou cinco vezes campeã mundial de bodyboard Eu sou desde criança e eu tô viajando o mundo pra pegar onda Então eu tenho bastante conhecimento de mar Tava com uma prancha também, que é importante a gente não ir sem nada pra tentar ajudar alguém E quando eu cheguei aqui, galera Os caras estavam saindo aqui, na beirinha já Tavam mortos de cansados Eles estavam bêbados, então aí fica aí a dica se você beber Nunca tente entrar no mar A galera que bebe geralmente tem todas as coragens do mundo Então os caras ali estavam mesmo com aspecto de super cansados E mortos E tava ali com um bafão de cachaça Mas deu tudo, essa história terminou com um final feliz, né Mas podia ter terminado tristemente E quando eu tava ali subindo aquela subidinha ali já com a minha prancha de boa Chegou um monte de carro de polícia Esse caminhão do bombeiro Vã de resgate de água E chegou um jet ski ali também na água Então eu fiquei até de cara Porque deu mesmo o resgate valendo Eu acho que tinha muita gente, tem muita casa aqui Que tem vista pro mar Então com certeza viram aqui o pessoal se afogando, né Essa praia é uma praia aí perigosa Tem bastante corrente E por isso também que eu vou ajudar vocês hoje com essa função Vou entrar aqui E vou tá ali dentro, na prática ali Comentando umas coisas com vocês Pra aí ajudar quem é banhista E quer tá de boa Quer evitar problema E quem também tem medo aí que tá começando a pegar onda E tem medo de ser puxado, de ser levado aí pro além aí Pra quando for surfar Então eu vou dar umas dicas aí Lembrar que pra quem pega onda A corrente de retorno é uma coisa boa Porque ajuda a gente a entrar no mar Mas hoje eu vou usar ela aí Pra ensinar vocês coisas de salvamento Então vamos nessa pra água E no finalzinho do vídeo Eu vou deixar aí algumas informações pra vocês se programarem Porque pegar onda e ir pra praia é programação Não é na doida Então tem forma de saber se o mar tá perigoso ou não E um, dois, três dias antes Então vou deixar aí pra vocês algumas informações legais No final do vídeo aí pra vocês terem essa programação E usar aí a praia pra curtir Como a gente sempre gosta, tá bom? Então vamos nessa Galera, quase sempre perto de pedras Vocês estão vendo aqui que tem as pedras, ó Ali no final também tem uma corrente de retorno Porque a corrente nada mais é do que o puxar a água que vem com as ondas Então, nessas pontinhas aí da praia, né? Pé de pedra Geralmente tem aí essas correntes E pra identificar Não sei se vocês estão vendo aqui, ó Nessa partezinha a água tá tipo mais picada Ó, não sei se tá dando pra ver Então, toda corrente tem aí um funcionamento de água diferente Parece tipo uma correnteza Mesmo Então, é uma forma aí de ver Se tá com corrente E eu deixei aqui a prancha pra vocês verem Quando a gente, quando a gente ficar perto aqui da corrente Ela vai acabar que vai ficar puxando Então tô só segurando ali pra Mostrar pra vocês, ó Ela vai, quando a gente entrar aqui na corrente direitinho Ela vai começar a puxar A prancha Ó, e aqui já tá bem mais fundo, ó Como é que eu tô Já Então, quando a gente entra aqui na corrente Ela vai começar automaticamente a Já tá me puxando Se eu deixar levar, ó Ó, já tô tipo aqui, já não tenho mais pé Já tô batendo pé de pato E olha como é que ela tá Aqui se comportando diferente Então, vamos entrar agora aqui nela valendo E vamos lá pro fundo E eu vou começar a falar pra vocês aqui O que que não deve fazer Então Então, primeiro, galera Você entrar na corrente Nunca, nunca Reme contra ela Porque você vai gastar a energia Agora aí Olha como é que aqui já tá Como é que ela fica mais Nervoso o mar, ó Cheio de ondinha Que quem já tá mesmo Nem na corrente Pra quem eu puxar Ó E se vocês repararem, ó Eu nem Nem remei, nem nada E aí como é que ela já tá me puxando Onde é que eu já tô comparada ali com Com a areia da praia E aqui ela vai só Na manhã de sudando Vou botar aqui o lixo Então se você entra aqui na corrente dessa Pra se você for surfar Beleza Você deixa ela te levar Você tem a prancha Você vai conseguir Sair lá no fundo, né Mas se você já tá na agonia E quer sair Ou a gente vai se arrumar pros lados No caso não vou remei pra esse lado Porque tem pedra Então não faz sentido Isso é evitar as pedras Se a gente vai se arrumar pro lado A gente vai sair dela Então, ó Eu já tô quase dentro, ó E uma parada também da corrente, galera Que geralmente A onda não quebra muito Quebra-coco Então Pra quem tá Aprendendo a surfar Irado Porque tu não tem que curar Muito o power Pra quem é em banho Também é irado Porque O quebra-coco, né Quando ela quebra assim forte É Tem que ter mais um condicionamento físico Do que quando ela quebra assim Mais de leve E ó Ele tá Aqui já tá Tá me puxando pra caramba Tô fazendo esforço nenhum, ó Tô deixando ela Realmente me puxar E O grande lance É Ter paciência Ter calma Porque se você Agonia Começa a ficar agoniado É a pior parada Que você pode fazer Então aqui a gente tá De boa Tá passando nada Não tem facilidade Pera aí E ó Se eu quiser entrar agora pra surfar Aqui já tá bem fácil Não vai ter Não tem tanto estresse Como se eu estivesse por ali, né Então Aqui eu tô Deixando ela me puxar E sem rimar Mas pra mostrar pra vocês Porque Já tô bem aqui pra entrar Já tá tipo Se eu fosse Na ideia de pegar onda É esforço Quase que zero Que é o ideal Quando a gente tá pegando onda, né Mas quem não tá Quem é bonista E começa a se agoniar É rimar pros ladinhos Ou No caso A melhor solução também É deixar ela Ela entrar Porque A corrente é tipo Um cogumelo Então ela Vai te levar pra dentro E lá no fundo Ela vai se dispersar E aqui galera Eu também tô falando De uma situação De tipo É Galera que Tá indo numa praia Que não tem salvamento Que é uma praia Que não se deve fazer Entrar no mar Então Se você tá Se você tá numa praia Que não tem Não tem salvavidas Não tem Muita gente A ideia é a mãe Sem noção De tentar Entrar pra tomar banho Principalmente Com a água Acima Ali do Do quadril Né Da cintura Então É Fica aí A dica Olha aqui A corrente Tá nem aqui Vou puxar um pouquinho Pro lado Ela vai entrar mais E aqui ela vai realmente Me puxar Pra dentro Olha como é que tá aqui a água Como eu falei galera Eu tô perto aqui da pedra Porque Não tô arremando Olha como ela tava puxando Pra dentro O movimento que ela já tá fazendo Aqui com a corrente Olha Não tô nem remando Com coisa de fato Tô paradinha E ela tá me puxando Então Vocês vai pararem A onda não quebra Se não quebra com a cotinha Ela vem mais em cima Tá melhor O melhor lugar até pra se cair Ela não quebra PN Que ela tá quebrando mais assim É que ela só Desmancha Onde é que tá Aqui a pedra Onde eu tô entrando E aqui No caso Que pronto Como eu falei Essa praia aqui É uma praia Que tem um fator pedra Então Se você é banhista Evitar As pontas De praia Que tem pedra Porque Quem toma banho Pedra E mar Não é uma Combinação muito legal Mas Quem é Pega onda Vai ser natural Que você vai começar A querer Tufar em mar E não vai confundir pedra No futuro Então Espero que vocês Tenham curtido E as dicas Vou pegar uma ondinha Fez o meu treino Quem tá acompanhando aqui O canal Sabe que eu tô aqui Na função Do meu treinamento Ó A gente tá pedindo Aqui dentro Na função aqui Do treinamento Ela se me puxou Eu não fiz esforço Nenhum Mal furei E É um treinamento aí Tô trazendo aqui Quase que um diário Eu queria trazer Essa informação aqui Pra vocês Quem tá pegando Não é Fica tranquilo Quem tá aprendendo Que a corrente No caso É a nossa amiga É mais a gente Identificar as correntes E entrar no mar Que a gente sempre Teja Que tem ali Um fator segurança Você sempre Saiba que Na pior das hipóteses Você vai ter Opções ali Pra sair Então Ler o mar É fundamental Importância E galera Pra você ter Uma noção De saber De se organizar No mar É Primeira coisa É saber as correntes É o mais Saber as correntes Não, desculpa Saber as marés É o mais básico De todos É quase que obrigatório Você que tá pegando onda Então Pra você saber As marés Existem vários sites Eu indico aplicativos Porque tá no nosso telefone Então você consegue Tá ali Ter mais acesso Eles vão atualizando sempre É pra um Dois Três dias Então É maré Vazia Esvaziando Maré cheia Minha maré Pra indo pra baixo Esvaziando Então as marés Tem mais corrente De retorno Então o sabonista É evitar Essas marés As luas Também influenciam Pra caramba Também No agitado mar É Maré O luar cheia Geralmente O mar tá mais agitado E tem essas variações De marés Muito grandes Então tem maré vazia Fica super vazia E maré cheia Fica muito cheia Então ter cuidado Aí também Com essa variação Você tá começando E eu indico Tem um outro vídeo Aqui do canal Que eu falo Os aplicativos Que eu uso E como usar eles Então vou deixar Aqui Aqui em cima E é o lugar do vídeo E eu vou pegar Ondinha Aqui o visual Você que tá Aí quer começar A pegar onda Ó Que lindo E praia É isso galera É Alegria A gente Usar aí O maia Pra gente ter alegria Acho que Evitar É Suações de perigo Né Se você Não é Opa Pera aí Você não Não tem As mães Aí que tá começando Evitar Suações aí De perigo Se puder Ter aí Um professor Uma professora Pra aprender A pegar onda É animal Tamo junto Amanhã Tem vídeo novo Valeu